A CIDADE NO BRASIL Aí o porco, sai uma música minha do Carlos Imperial aí. É, mamãe passou açúcar em mim. É? É, mas eu só tenho o Carlos Imperial. Ele se comparava a Orson Welles. Ele atuava, ele dirigia, ele até fazia trilha sonora. Em cada país tem o Orson Welles que merece. E eu que sou o católico apostólico romano, o Congregado Mariano da Igreja São Paulo apostólico. Foda que eu tava dormindo, ele dizia, sai, 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 sai. Sai que os brotos tão chegando. Porque foi ele que fez o Roberto Carlos, foi ele que fez o Wilson Simonal, foi ele que fez o Tony Tornado, foi ele que fez o Paulo Silvino. Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, Tim Maia. Continui. Ele lançou o primeiro disco dele, Regina. Então ele tinha a mania de formar o ídolo. Imperial foi muito importante na minha carreira, um cara que me ajudou muito mesmo. Meu carro é vermelho. O mocinho é um chato. O mocinho tem que tá com a barba bem feita. E o tempo todo cheio de mulher, né? O negócio dele era mulher e Coca-Cola. Mulher, Coca-Cola e trabalho. Ele chegava pra mim e dizia, Erasmo, quando você estiver numa situação difícil na sua vida, que você olhar pro lado e não tiver socorro de ninguém, você para e pensa, o que faria Carlos Imperial nessa hora? Ô Imperial, que prazer lhe conhecer. Minha filha, prazer você vai sentir quando der pra mim. Somente a vaia consagra o artista. Olá, amigos da história. Estou de volta. Se estivesse vivo, Carlos Imperial estaria completando 87 anos em 24 de novembro de 2022. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Carlos Eduardo da Corte Imperial é uma daquelas figuras que precisa de muitas vírgulas para ser descrito. Produtor musical, diretor de cinema, ator de pornô chanchada, radialista, apresentador de TV, compositor, agitador, cultural, caça-talentos, político, colunista, narrador dos resultados dos carnavais da Sapucaí, cafajeste, profissional, e por aí vai. Este foi Carlos Imperial, imponente e exagerado até no sobrenome. Ele sempre dizia esta frase, eu sou Carlos Imperial. Embora muitas vezes seja lembrado simplesmente como um pitoresco personagem do folclore pop brasileiro, Carlos Imperial teve muita importância na música nacional. Em primeiro lugar, foi ele um dos maiores responsáveis pela consolidação do rock no Brasil, como espécie, então, de militante da música jovem. Os programas de rádio e TV liderados por ele, como, por exemplo, o Clube do Rock na TV Tupi, abriram as portas e os ouvidos do público para a popularização, então, do gênero no Brasil. Nos tempos da jovem guarda, quando o rock explodiu de vez no Brasil, Imperial contribuiu tanto como o revelador dos talentos de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, quanto como compositor de clássicos do movimento como O Bom, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, A Praça, Para Nunca Mais Chorar e tantos outros. Além disso, Imperial escreveu o seu nome nas páginas iniciais das biografias de artistas que se tornaram ídolos imortais da música brasileira. Foi ele autor, por exemplo, do primeiro sucesso de Clara Nunes. depois de um tempo cantando no estilo romântico do Iê Iê Iê, ela então ganhou de Imperial a música Você Passa e Eu Acho Graça, uma inusitada parceria com Ataúfo Alves, que então catapulou o sucesso de Clara Nunes. Também, a relação profunda com Roberto Carlos, bem antes de ele se tornar rei, o futuro ídolo da jovem guarda, era ainda um menino tímido e melancólico, apaixonado por Elvis Presley e João Gilberto, quando Imperial viu nele a aura de um ídolo popular, na qual apostou incansavelmente. E isso sem contar dos outros tantos que começaram a trilhar seu caminho na música, com a ajuda então de Imperial, como Erasmo Carlos, Tim Maia, Gerson, King Combo, Tony Tornado, Dudu França, Wilson Simonal e outros. Dono de uma imaginação incontrolável e obcecado em fabricar ídolos, ele não hesitava em utilizar meios, digamos, questionáveis para promover um público ou uma música que não ia bem nas rádios. Quando Erasmo estava para lançar Vem Quente que eu estou fervendo, sua parceria então com Eduardo Araújo e Imperial encenou um quebra-pau com direito a agressões físicas e verbais com um tremendão durante um programa de rádio. Saiu então em todas as revistas de fofoca e a música estourou logo depois. Quando também a praça lançada na voz de Ronivon não emplacou nas rádios, Imperial contratou então o músico Edson Silva e pediu a ele que fosse aos jornais então reclamar que a tal canção era um pláujo. A acusação ganhou as manchetes e Imperial deu entrevistas rebatendo o sujeito. A praça então estourou nas paradas de sucesso e foi o maior sucesso de Ronivon sendo tema também do programa humorístico A Praça é Nossa. E isso sem contar a omissão de parceiros no crédito das composições e no roubo da autoria de músicas de domínio público como por exemplo Meu Limão Meu Limoeiro por exemplo gravada com sucesso por Simonal que até hoje é citada como uma das grandes composições de Carlos Imperial mas na verdade ele pegou emprestado e esqueceu de entregar. A mais conhecida de todas foi quando ele disse a um repórter na falta de novidades que os Beatles estavam prestes a gravar uma versão de Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira É claro que isto nunca aconteceu no entanto existem pessoas que hoje ainda pensam que os Beatles gravaram Asa Branca Outra foi uma espécie de autoproclamação política Em dezembro de 68 Imperial entrou no espírito natalino e enviou aos amigos e alguns inimigos um cartão de Natal que o retratava sentado no vaso com os seguintes dizeres Espero que Papai Noel não faça no seu sapato o que eu estou fazendo neste cartão Não deu outra e Imperial foi preso e depois é claro foi solto Isto também ajudou a propagar sua imagem Carlos Imperial produziu vários filmes também no estilo pornô chanchada Certa vez quando foi lançar um filme Imperial então contratou um homem negro para sair correndo enquanto o filme estava sendo exibido Acontece que Imperial contratou este homem para correr durante a exibição do filme entre os público nu e com o pingulim armado ou melhor com o pingulão armado já que consta que o homem era um verdadeiro kid bengala No outro dia a notícia estava estampada nos jornais e o cinema é claro lotou Certa vez Imperial contratou também um grupo de senhoras para protestar contra um de seus filmes que seria lançado O efeito é claro foi ao contrário e todos então queriam ver este filme que as senhoras estavam protestando Louco gênio por baixo do personagem da lenda do mito Carlos Imperial foi um homem no mínimo curioso que teve entre vaias aplausos mentiras e escândalos deixou seu nome escrito na história da música brasileira mas quem é Carlos Imperial vamos conhecer mais um pouco de sua história ah obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho eu sou Marconi Miranda pegue aquele cafezinho e vamos para a história Carlos Eduardo da corte Imperial nasceu então em Cachoeiro de Itapemirim no dia 24 de novembro de 1935 envolvido então no lançamento das carreiras de Roberto Carlos Paulo Sérgio Elis Regina Tim Maia Wilson Simonal Clara Nunes e inúmeros outros artistas as atividades de Imperial incluíam então a produção de filmes peças de teatro participação em programas de televisão e autoria de músicas de sucesso como A Praça é Nossa e Vem Quente que estou fervendo Nas notas da biografia 10 nota 10 Eu sou Carlos Imperial Denilson Monteiro afirma que a cena cultural brasileira dos anos 60 a 1990 seria muito diferente se não fosse Carlos Imperial acrescentando que ele foi presença constante na música no cinema no teatro na TV nos jornais e revistas e até na política Sua vida também foi retratada no documentário Eu Sou Carlos Imperial Dono de uma personalidade polêmica Carlos Imperial se autodeclarava o rei da pilantragem e tornou-se célebre por seu estilo de vida irreverente e libertino marcado então por intocáveis casos amorosos em 1942 a família de Imperial mudou-se para o Rio de Janeiro Imperial então rapidamente ganhou popularidade em seu grupo e a mudança da família para Copacabana em 1950 fez crescer a reputação de Imperial de boa praça simpático e gozador da turma seguindo o exemplo do seu amigo e vizinho Agildo Ribeiro Imperial descobriu no mundo artístico uma boa maneira de chamar a atenção especialmente das mulheres ele sabia que não tinha o dom para ser um grande cantor então esteve sempre envolvido com a música em meados dos anos 60 Imperial então aderiu a jovem guarda e compôs sucessos como o bom interpretado então por Eduardo Araújo Mamãe Passou Açúcar Em Mim na voz de Wilson Simonal A Praça na voz de Ron Yvon Além da música Para o Diabos Os Conselhos de Você comporta em parceria com Nenel e sucesso na voz de Paulo Sérgio em pouco tempo Imperial tornou-se um compositor disputado com vários temas escritos em festivais de música Carlos Imperial foi o último parceiro também de Ataúfo Alves a dupla compôs entre outras Você Passa e Eu Acho Graça Primeiro Sucesso de Clara Nunes Carlos Imperial estreou na televisão em um quadro semanal no programa de variedades meio-dia na TV Tupi onde mostrava seus artistas entre os quais Roberto Carlos apresentado então como Elvis Presley brasileiro Tim Maia e Paulo Silvino mais tarde Imperial apresentou no Rio de Janeiro seus próprios programas de auditório na TV Continental na TV Tupi e na TV Rio e em certo período outro programa em Belo Horizonte na época ele revelou então Erasmo Carlos Renato Seus Bluqueques e Jorge Bejó em São Paulo ele produziu na TV Celso o programa O Bom apresentado então por Eduardo Araújo como concorrente então do programa Jovem Guarda da TV Record Na época Imperial participou como concorrente do programa Esta Noite se Improvisa onde ele enfrentava a simpatia de Chico Buarque e Caetano Veloso com sua pose então de ogro midiático o auditório o vaiava ele ria e atirava beijos debochados dizendo as vaias me fazem mais fortes De volta à TV Tupi em 68 Imperial apresentou o programa Na Barra Limpa na época em que descobriu o cantor Fábio em 1971 ele foi contratado pela TV Globo como diretor de Game Shows Alô Brasil aquele abraço mais tarde participou do júri do programa Flávio Cavalcante na TV Tupi e do programa Silvio Santos então na TV Globo De volta TV Rio apresentou por dois meses o Show do Grande Rio programa de entrevistas e comentários Em 12 de agosto de 78 ele estreou o programa Carlos Imperial nas noites de sábados da TV Tupi com atrações musicais variadas e forte investimento na Disco Music Neste programa Imperial apresentou artistas como Gret e Dudu França com boas audiências mas prejudicado pela situação precária da Tupi o programa foi transferido para a TVS onde estreou em 9 de junho de 79 o programa passou a ser gravado em São Paulo onde era retransmitido pela TV Record e contou com mais atrações paulistas uma comprovação de fraude na verificação de audiência com envolvimento de funcionários do Ibope fez o programa ser tirado do ar Silvio Santos o dono da emissora seguiu tratando Imperial com grande importância e convidando todos os anos para o júri do troféu imprensa mas não contratou mais como funcionário fixo em fevereiro de 68 Imperial fez sua primeira participação no concurso de fantasias no Teatro Municipal do Rio de Janeiro sob o pretexto então de moralizar o desfile ele apresentou-se como rei dos hippies no Carnaval de 84 Carlos Imperial se notabilizou por divulgar as notas dos jurados nas apurações dos desfiles das escolas de samba cariocas a expressão 10 nota 10 caiu no gosto popular se transformando em um verdadeiro bordão Carlos Imperial teve sua primeira experiência no cinema em uma pequena participação no filme O Petróleo é Nosso de Watson Macedo e logo em seguida ele produziu diversos filmes voltado então para o estilo chanchadas sua carreira como produtor cinematográfico começou com O Rei da Pilantragem lançado em 69 que tinha então as faixas do LP Pilantragem como trilha sonora de volta às telas no papel principal da bem sucedida pornô chanchada a viúva virgem Imperial então sentiu-se estimulada a produzir novos filmes como produtor ator e diretor ele se tornou presença constante no cinema brasileiro nas décadas de 70 e 80 muitas vezes explorando então sua persona de devasso e a beleza de suas lebres a experiência resultou em uma série de pornô chanchadas e boa bilheteria mas o resultado geral foi irregular nos anos de 1970 e Imperial investiu fortemente em teatro começando então com a remontagem de um edifício chamado 200 um sucesso de militeria no Rio e em São Paulo seguida então de peças importantes como o cordão umbilical e marido matriz e filial as peças se tornaram muito lucrativas e apesar de sua mau reputação Imperial tornou-se prestigiado no mundo teatral como um produtor que se preocupava com o bem-estar do elenco dos atores Carlos Imperial também foi ator de teatro ocasional incluindo participações na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém filiado ao PDT Carlos Imperial foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro em 82 como membro da comissão de carnaval da casa Imperial então acompanhou as obras do sambódromo entre 83 e 84 Imperial se notabilizou como defensor da moralidade pública mas teve uma relação atribulada com o PDT Imperial criou em 85 o partido Tancredista Nacional pelo qual disputou a prefeitura do Rio naquele ano sob o lema vai dar zebra e geralmente acompanhado por belas mulheres Imperial usava o horário eleitoral gratuito para então criticar duramente os outros candidatos especialmente Rubem Medina o que fez então seu programa eleitoral ser cortado várias vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral em campanha ele declarou muitas vezes que o Rock in Rio empreendimento então de Roberto Medina irmão então de Rubem foi responsável pela chegada ao Brasil da AIDS síndrome chamada por ele de peste gay o que então provocou protestos de muitos dos amigos gays de Imperial derrotado na eleição Imperial voltou então ao PDT e passou rapidamente pelo PFL e em 86 se candidatou então a deputada estadual pelo PMDB sem sucesso cumprindo então seu mandato de 6 anos Imperial deixou a Câmara Municipal e se retirou da política Carlos Imperial produziu também musicais destacados e sem sucesso teve sociedade em um restaurante a partir de 1980 Imperial também foi vice-presidente de futebol sucessivamente do Olari Atlético Clube onde conseguiu fazer o clube voltar a disputar a primeira divisão do campeonato estadual e do Botafogo de futebol e regata seu time então do coração em seus últimos anos Imperial investiu no mercado imobiliário segundo jornalista Maurício Cicé Imperial usou e abusou de métodos exclusos para promover seus artistas e projetos culturais inventou histórias mentiu armou falsas brigas plantou notas na imprensa ele costumava protagonizar então falsas brigas com parceiros de trabalho como Chacrinha Erasmo Carlos e o maestro Cassulinha argumentando que se você quiser chamar atenção para você comece a falar mal da pessoa que estiver em maior evidência no momento e olha que a moda pegou Imperial também teve seu nome envolvido junto com apresentador Luiz de Carvalho e de celebridades da jovem guarda em escândalo de corrupção de menores associado então ao uso de garçonieres de Imperial para orgias sexuais dias depois de dar sua versão do caso ao juiz Alberto Augusto Calvocante de Gusmão Imperial teve sua prisão decretada e seu programa na TV foi cancelado Imperial e Eduardo Araújo envolvido no caso buscaram então abrigo na fazenda de Araújo enquanto então não obtinham a renovação da prisão lá compuseram vem quente que eu estou fervendo Carlos Imperial casou-se em 23 de abril de 1956 com Rose Gracie tendo então dois filhos Maria Luisa nascida então em 56 e Marcos Antônio nascido em 57 a relação do casal foi atribulada pontuada por casos estranconjugais de Imperial e Rose pediu Desquite pouco depois do nascimento de Marcos Antônio em 68 Imperial começou uma relação estável com a cantora Célia da dupla Célia e Selva que durou até 71 em 85 ele casou-se com a modelo Andréia Carla o casamento durou até o início da década de 1990 Imperial teve também alguns namoros notórios com algumas mulheres entre elas Sandra Castro Vera Carrido Arlete Moreira Marli Mendes Baby Conceição Miriam Pérsia entre outras em sua última aparição pública Imperial apresentou a nação sua nova namorada a amazonense Jana de apenas 14 anos no entanto outras fontes relatam que ela tinha 17 anos na época Imperial tinha 56 anos além de namoradas fixas Imperial costumava hospedar em suas casas várias de suas mulheres uma de cada vez ele precisava da casa cheia de mulheres pois sua imagem foi construída assim Imperial foi vítima de miastenia grave doença desencadeada então por uma dose de diazepam no pós-operatório de uma lipospiração após então operação para retirada do Timo ele não resistiu e faleceu aos 56 anos no Rio de Janeiro antes de falecer Imperial então teria deixado em testamento 25% de seus bens a sua namorada da época que no caso então tinha 14 para 17 anos ela então era filha de um funcionário de sua empresa construtora o documento porém foi considerado inválido Imperial foi sepultado no cemitério São João Batista da zona sul do Rio de Janeiro Carlos Imperial teve grande importância no cenário cultural do Brasil que pena que ele é pouco lembrado nos dias de hoje este foi o vídeo de hoje e você conhecia Carlos Imperial deixa aí nos comentários eu quero saber ah obrigado por se inscrever no canal obrigado pela companhia estou indo embora mas você já sabe não é eu voltarei oi 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 Amém.